Fala aí galera, beleza? Com o Pregnancy's mais um vídeo dessa vez. Bom galera, estou de volta aqui com Skylander Swap Force para o canal. E bom, continuando aqui a nossa minissérie de jogando com Swap Force. Bom galera, esse episódio número 2, ok galera? Bom, eu lembro que eu falei no primeiro vídeo que vocês pediram muito para eu jogar com Skylander Swapados, trocando o corpo com a perna, e eu tenho 12 Skylanders que trocam de corpo, então eu fiz 12 combinações, por isso essa série vai ter 12 episódios. Por enquanto, quando eu conseguir mais bonecos, eu vou adicionando mais episódios para essa minissérie, ok? Bom, dessa vez nós vamos fazer o desafio Chomp. Acabe com os Chomps e seus brotos de Chomp, ok? Então vamos lá, sim né? Sim, sim, sim. É agora que vai aparecer? Carregando. Beleza, eu já estou com o meu Skylander em mãos, que eu acho que é um Skylander que gostam muito, né? Pelo menos eu acho, são a combinação de dois Skylanders que eu gosto muito e vocês gostam muito, sempre pediram para usar nos comentários, né? Eu usei, um usei no episódio 4, eu acho, 3 e 4, e o outro no 5. Parece que brotos de Chomp estão impedindo que os arqueólogos terminem o seu trabalho. Por favor, limpe as ruínas, mestre do portal, para que os arqueólogos possam entrar. Beleza, então vamos colocar. Rated Ranger, galera. Derrote 95 Chomps. Relembrando, galera, estou usando a minha Elgato GameCapture HD, então a qualidade de imagem deve estar muito melhor do que os outros vídeos. Realmente deve estar magnífico. Beleza, antes que vocês perguntem, Ah, Cooper, por que o Rated Shake está com essa cor roxa louca aí? Porque eu comprei o Soul Jane dele, né? Eu comprei o Soul Jane, que é a joia da alma, para quem nunca jogou em inglês o Skylander Spire Adventure, né? Mas eu gosto de falar Soul Jane. Mas é a joia da alma em que a pele dele fica toda roxona, assim, pá. E assim fica mais forte, e fica mais forte, assim, de resistência e de ataque também. Ok. A parte de baixo dele também fica roxa, só que não estou usando. Ai, Gribble. Não, tem que matar Chomp, não Gribble. Gribble, seus malditos. Dá licença. Ai, droga, agora tem que matar ele. Ó, o ataque do Free Ranger, nossa. Que forte. Foi! Ó, o Free Ranger, mano. Cobrinha, cobrinha. Boa! Morre, filho. Não, como é? Abra! Aê, abriu. Nós temos tempo, galera. Caraca. Vai! Acho que o negócio é não destruir o podador, pra vir bastante Chomp. Essa é uma técnica. Aqui demora muito, beleza. Deixa eu matar. Morre, ô podador, seu lixo. Pronto. Abriu, abriu, abriu. Aí, abriu. Um deles é uma armadilha. Ah, fui pego na armadilha. Vai se ferrar. Caraca, galera. Esses Rebels são chatos, realmente. Morram. Morram que eu vou te matar. Esse ataque do Free Ranger é muito legal, né? Do Rated Ranger agora. O teletransporte está ativo. Lá? O teletransporte está ativo. Chompice. Chompice. Beleza. Morram. Ai, não era pra ter destruído o podador. Sou muito burro. Beleza. Acho que é melhor assim. Vai é mais rápido. Eu acredito, eu acho, né? Mas acho que sim. Os teletransporters estão ativos. Um deles é uma armadilha. Não peguei a armadilha dessa vez. Peguei o Certo. Tem mais Chomps. Venham. Quase acabando. Deixa eu esperar esse podador lançar algum. Resta um minuto. Resta um minuto. Vai, podador. Lança. Lança sim. Eu vou matar você, podador. Você é chato. Broto de Chomp destruído. Chompice. Pronto, agora acaba. Pronto, acabou. Aê! Conseguimos. Conseguimos bastante pontos. Trabalho mestre do portal. Com esses brotos de Chomp fora do caminho, os arqueólogos podem continuar o seu trabalho. Aliás, deixa. Missão de bônus completada. Conseguimos. Caraca, consegui quanto? 300 mil? Mano, subiu o ranking de mestre do portal. Bem, ó. Consegui essas três estrelas, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Realmente, se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like aí, que pra ajudar, ok? Comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. E se inscrever no canal se você é novo, porque é o maior canal de... Maior youtuber de Skylanders do Brasil, né? Não é pouco não. Se você gosta, realmente, se inscreva, ok? E é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.